Olá, você tem um minuto? Bem-vindo ao novo Diário de Bordo. Pruma anuncia projeto para desenvolvimento de parques eólicos offshore no norte fluminense. Grupo iniciou o processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA para construir o Complexo Eólico Marinho Ventos do Açú, com potência total instalada de até 2,16 GW. O Açú já conta com calado e capacidade portuária operacional adequadas para o desenvolvimento da nova planta. Porto do Açú e Embrapa Territorial assinam acordo para mapear áreas para plantio de eucalipto. O estudo vai avaliar a viabilidade do plantio com o objetivo de atrair plantas de biomassa e celulose para a retroárea do porto. A previsão do resultado do estudo é para setembro. Porto do Açú dá início à implantação da sede da Reserva Caruara, espaço dedicado à educação ambiental e visitação da comunidade. O novo espaço da unidade de conservação será polo de lazer, sustentabilidade e turismo na região. E deve ficar pronto no primeiro trimestre do próximo ano. Porto do Açú é o primeiro centro VTS da América do Sul a ter operadores certificados internacionalmente por treinamento remoto para operação do sistema de monitoramento aquaviário. O curso inédito possibilitou a qualificação dos colaboradores que até então tinham seus cursos ministrados por instituição brasileira, credenciada pela Autoridade Marítima Brasileira, que suspendeu os cursos presenciais durante a pandemia. Jovem sanjuanense selecionados através do programa de estágio técnico integrado começam a trabalhar no complexo. A iniciativa é das empresas Porto do Açú Operações, Ferroporte, Açú Petróleo e GNA, que abriram 12 vagas para alunos dos cursos técnicos do Campus do IFE em São João da Barra nas áreas relacionadas aos cursos de formação dos estudantes. Essas e outras publicações estão em nossos canais oficiais. Acesse, curta e compartilhe. Juntos somos o Porto do Açú.